A Associação Maria Rosa recebeu na última quinta-feira, dia 30 de março, um micro-ônibus que foi destinado para a Casa Lar São José, entidade que acolhe idosos. A assistente social Mirela Urio destaca a importância do micro-ônibus no dia a dia da Casa Lar. Vai agregar para a vida dos idosos, a qualidade de vida para eles também. Eles vão poder estar saindo com segurança dentro da Casa Lar um pouco, porque a grande maioria dos nossos idosos são cadeirantes, dependentes, e os nossos idosos, a maioria deles tem alguma deficiência. Então a segurança para eles estarem saindo, ver que há vida fora da Casa Lar também, isso faz muito bem para eles, isso também é uma qualidade de vida, e eles vão poder fazer passeio, vão ter acesso mais fácil, vai ser mais fácil para os funcionários, para nós levar eles também. Isso é uma aquisição não só para a Casa Lar, é para o município de Caçador, porque é um recurso público e a instituição está muito feliz em poder oferecer isso para eles. O investimento para a aquisição do micro-ônibus foi de 385 mil reais, sendo 335 mil de emenda impositiva da bancada do PSDB da Câmara Municipal de Caçador, de autoria dos vereadores Almir Dias, Paulo Nazário e Ricardo Barbosa em memória. Naira Zanella, esposa do vereador Ricardo Barbosa, que faleceu em 2021, prestigiou a entrega do ônibus e falou que esse era um dos muitos projetos do marido. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite de estar representando o Ricardo, é um dos muitos projetos que ele fez para a nossa comunidade, e com certeza ele está lá em cima olhando esse momento lindo. A família está muito feliz com esse momento. A presidente da Associação Maria Rosa, Giovana Castanheira, enfatiza que todos os detalhes foram analisados individualmente, levando em consideração a necessidade dos usuários. A gente ficou uns dois meses assim para discutir como que ia ser, qual era a melhor forma dos bancos, da quantidade de cadeiras de rodas que a gente ia acomodar, dos voos, a rampa, a plotagem, como seria o ônibus por fora. Toda apresentação do ônibus a gente trabalhou bastante, toda a equipe discutiu bastante para que a gente tivesse esse ônibus bonito que está aqui hoje entregando para a Casa Lar São José. O prefeito Alencar Mendes enalteceu a indicação dos recursos por parte dos vereadores e o benefício que o veículo terá para os idosos. O grande benefício que vai ser através da Associação Maria Rosa, bem utilizado com os nossos idosos aqui da Casa Lar São José. A gente tem que enaltecer a iniciativa que os vereadores fizeram, os vereadores da bancada do PSDB fizeram a destinação orçamentária da emenda impositiva da Câmara para possibilitar que a Prefeitura pudesse fazer o investimento e aí a gente conseguir levar o benefício até quem tanto precisa.